Meu médico se surpreendeu com os meus exames. Bebo um copo de água de quiabo todas as manhãs com o estômago vazio. Eu bebo isso todo dia para diminuir o açúcar no sangue. E o açúcar no sangue diminui. E meu médico não acreditou quando viu meus exames. Vou te ensinar como fazer esse chá. Faz muita atenção. Tem pessoas que não podem tomar esse chá. E vou falar quem não pode no final do vídeo. Você sabia que o quiabo é rico em fibras dietéticas e solúveis em água? Pode inibir o aumento do açúcar no sangue. E além disso, os caratenoides contidos no quiabo podem manter a secreção em funções normais da insulina. Mas existem três tipos de pessoas que devem ter cuidado ao beber esse chá. Já já vou te contar quem não pode. Agora aprenda a preparar. Lave o quiabo com água. Corte em pedaços pequenos. Coloque em um copo. Adicione água fervente e tampe. Deixa descansar durante a noite. E pela manhã já pode beber. Agora quem não pode consumir? Vamos lá. Primeiro, pessoas que são propensas a ter pedras nos rins. Essas devem evitar, pois o quiabo possui uma substância chamada oxolato, a qual facilita esses cálculos renais. Segundo, pessoas que fazem uso de anticoagulantes. Também devem evitar. Antes de finalizar, quero ressaltar que essa receita não substitui em hipótese nenhuma as orientações do seu médico. Apenas utilize como auxílio. Combinado? E se você chegou até aqui, deixe a sua nota para o vídeo de hoje. Meu médico se surpreendeu com os meus exames. Bebo um copo de água de quiabo todas as manhãs com estômago vazio. Eu bebo isso todo dia para diminuir o açúcar no sangue. E o açúcar no sangue diminui. E meu médico não acreditou quando viu meus exames. Vou te ensinar como fazer esse chá. Faz muita atenção. Tem pessoas que não podem tomar esse chá. E vou falar quem não pode no final do vídeo. Você sabia que o quiabo é rico em fibras dietéticas e solúveis em água? Pode inibir o aumento do açúcar no sangue. E além disso, os caratenoides contidos no quiabo podem manter a secreção em funções normais da insulina. Mas existem três tipos de pessoas que devem ter cuidado ao beber esse chá. Já já vou te contar quem não pode. Agora aprenda a preparar. Lave o quiabo com água, corte em pedaços pequenos, coloque em um copo, adicione água fervente e tampe. Deixe descansar durante a noite e pela manhã já pode beber. Agora quem não pode consumir? Vamos lá. Primeiro, pessoas que são propensas a ter pedras nos rins. Essas devem evitar, pois o quiabo possui uma substância chamada oxolato, a qual facilita esses cálculos renais. Segundo, pessoas que fazem uso de anticoagulantes, também devem evitar. Antes de finalizar, quero ressaltar que essa receita não substitui em hipótese nenhuma as orientações do seu médico. Apenas utilize como auxílio, combinado? E se você chegou até aqui, deixe a sua nota para o vídeo de hoje. E se você chegou até aqui, deixe a sua nota para o vídeo de hoje.